Bora analisar os pórticos, pessoal. Eu gosto muito de analisar pórtico e falar sobre isso, porque ele remete às nossas aulas de graduação e pós-graduação, quando a gente trabalhava com pórticos planos, até mesmo no F2. Aqui no TQS, nós temos condição de analisar esse pórtico espacial. Então, aqui a gente vai analisar os momentos fletores, grandeza dos esforços, cortantes, deslocamentos, enfim. Vamos lá? Vamos entender essa interface, que ela é muito importante para a gente. Fala, pessoal. Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de TQS, projetos estruturais e edificações de pequeno porte. Muito bem-vindo aqui ao canal do Engenharbin. Nós estamos disponibilizando esse curso completo aqui no canal do YouTube. E você também pode fazer esse curso gratuitamente na plataforma engenharbin.com. Links na descrição e por lá você também pode emitir o seu certificado de forma gratuita. O curso, neste momento da gravação dessa aula, ele ainda não está disponível, mas, dependendo aí de quando você estiver assistindo, dê uma conferida ali na descrição, se ele não estiver disponível ainda, porque o curso não foi totalmente postado aqui no YouTube, a gente não terminou ele ainda, mas ele finalizado, a gente vai atualizar a playlist, vai colocar uma primeira aula ali informando que o curso está disponível na plataforma e vai orientar vocês com relação ao certificado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui de assunto hoje? Muito legal, muito interessante. O pórtico. Nós temos aqui um pórtico espacial. Como é que funciona isso? Então, nas aulas passadas, nós processamos a estrutura, processamento global, somente esforços. O TQS converteu o nosso modelo físico no modelo de grelhas, que foi assunto da aula passada, e agora no modelo de pórtico espacial, que ele é um pórtico 3D, que ele carrega ali as solicitações de cálculo da nossa estrutura para depois fazer o dimensionamento. Então, a gente tem que analisar. Lembrando que eu ainda não lancei vento nessa estrutura. Então, na aula anterior de grelha e nessa de pórtico, a gente vai realmente conhecer a interface e falar um pouquinho dos fundamentos, ter um entendimento geral do comportamento da estrutura. Agora, a análise mesmo, ela vai vir depois que eu lançar vento nessa estrutura. Então, a aula de vento deve ser a próxima. Na outra, a gente fala ali sobre o comportamento específico da nossa estrutura. Como eu mencionei aqui para vocês, é uma estrutura que a gente vai, é uma edificação que a gente vai executar. A gente está desenvolvendo esses projetos aqui, compartilhando com vocês. E depois também vou trazer informações da obra. Está certo? É uma obrinha pequena de investimento. Vamos lá, pessoal. Quando a gente faz o processamento, nós já vimos aqui que em cada um dos pavimentos, nós temos o modelo de grelha. No reservatório, no forro e aqui no térreo. Aqui no térreo só tem as vigas, então por isso que eu não tenho as barrinhas das lajes aqui. Agora, quando a gente fala de pórtico, eu tenho pórtico espacial, modelo ELU e modelo ELS. Nós já conversamos sobre isso também em aulas anteriores, a respeito das combinações da NBR 6118. Nós temos aqui o modelo ELU, ele traz o quê? Ele traz a estrutura com relação ao seu dimensionamento, para a gente poder evitar a ruptura da peça, para a gente dimensionar ali seção de concreto e aço. Esse é o ELU, estado limite último. A gente vai ali até a capacidade de carga da estrutura, para a gente poder dimensionar uma estrutura econômica. Agora, o modelo ELS, ele é diferente, ele não fala de dimensionamento, ele fala das condições da estrutura em serviço, ou seja, vibração, abertura de fissuras, deslocamentos, que são as flechas de vigas, de lajes, enfim. Então, por isso que é separado, porque as combinações são separadas, para poder analisar isso daqui. Então, vamos abrir primeiro aqui o modelo ELU. A gente está falando de dimensionamento. Qual que é a grande diferença? Quando eu venho aqui, está vendo nas combinações, eu tenho as combinações ELU. Todas as combinações exigidas por norma, porque o que a gente tem? A gente tem os casos de carga, a gente tem peso próprio, a gente tem carga acidental, a gente tem as cargas de vento. Então, as combinações precisam ser feitas aqui, conforme a NBR 6118, para que a gente consiga, depois, dimensionar essa estrutura. O que o DQS vai fazer? Ele vai fazer as envoltórias, ele vai pegar as piores situações de cada combinação, e ali ele vai gerar um resultado final para poder dimensionar a nossa estrutura, que é uma etapa posterior à análise. Mas vamos lá, está vendo? Eu vou pegar aqui todas as permanentes acidentais dos pavimentos. A gente está analisando o comportamento ainda, a grandeza dos esforços, mas conforme eu vou navegando aqui pelas combinações, obviamente, eu vou tendo valores diferentes. Eu posso analisar somente peso próprio, carga permanente, carga acidental, os ventos nas suas quatro direções, são aquelas que a gente vai lançar. Então, agora, o que a gente tem aqui? É muito parecido com a interface de grelha, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a combinação assim. Eu vou deixar do térreo até o reservatório. Essa aqui é uma diferença, tá? Se eu colocar, por exemplo, do térreo até o forro, está vendo? O reservatório sumiu. Se eu quiser analisar somente o térreo, está vendo? Então, aqui eu tenho o piso inicial e o piso final. Isso é diferente da grelha, porque a grelha é individual para cada pavimento, conforme a gente viu na aula passada. Agora, o que nós temos aqui? Muito parecido com o modelo de grelha também, né? Lembrando que eu estou analisando, quero analisar aqui, o comportamento da minha estrutura. O que é importante ver aqui? Momento fletor. A gente já entendeu por que o MY é o principal. Na aula passada, a gente veio aqui, ligou o eixo, visualizar. Liga aqui, então, as coordenadas locais. E a gente consegue perceber que o Y está aqui nessa direção. Então, o momento no entorno do eixo Y, esse aqui é o momento principal das nossas vigas e também das barrinhas ali das nossas lajes, tá? Só que aqui a gente está falando, a gente não está falando de grelha. A gente está falando de pórtico. Então, a laje não aparece aqui. Então, olha só que interessante, tá vendo? Eu consigo entender o seguinte. Se eu tiver um momento que é muito maior do que os outros, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um momento aqui de 4 toneladas. 4 toneladas de força metro, momento negativo, TQS. O que a gente espera dessa estrutura? Que ele detalhe uma armadura negativa aqui nessa região dessa viga aqui. A mesma coisa acontecendo com essa aqui, tá vendo? Olha a diferença. Aqui é um momento de 0,78. Por quê, pessoal? Porque esse vão aqui é bem maior do que esse vão aqui. Então, a gente entende que realmente esse esforço aqui está ok, porque esse vão é grande. Inclusive, a gente vai ter que mudar essa estrutura nessa região, muito provavelmente. É um momento até grande para uma estrutura de pequeno porte. Então, tá vendo? Por quê? Porque o vão realmente... Eu tenho dois vãos grandes aqui. E eu ainda tenho essa viga que descarrega aqui. Então, olha só que interessante, tá vendo? Eu tenho aqui, essa viga descarregando, ela entra como uma carga pontual nessa viga que vai gerar esse momento fletor. Olha só que interessante, quer ver? Tem um comandinho aqui que é seleção de seca. Eu vou colocar aqui em plano, tá? Visto de cima. Vou colocar seleção de seca. Vou fazer isso aqui e vou pegar esses elementos aqui. Vou criar essa seca. Botão direito do mouse. Tá vendo como já está bem mais parecido com aquilo que a gente está acostumado? Então, olha só que interessante. O que eu tenho aqui também? Eu tenho um momento, ó. Percebam que agora eu não tenho somente as vigas. Como eu tenho um pórtico, eu tenho também os pilares. Então, olha só que interessante. Lembrando, pessoal, para poder ficar com esse visual, se você assistiu a aula passada, você já sabe, mas eu vou relembrar. Clica aqui em selecionar. Tá vendo que aqui a cor, ó, ela não está com o gradiente de cores? Quando eu clico no gradiente de cores, ó, ele deixa a escala aqui assim para a gente. Fica fácil de observar, né? Essa escala está assim. Por quê? Porque ela está relacionada apenas àquilo que está sendo mostrado na tela. Então, o momento máximo que eu tenho aqui é 0.76 e 1.18. É o que eu tenho por aqui em alguma região. Então, olha só. Eu tenho essa viga que vem aqui e ela está jogando também um momento fletor nesse pilar. Por que que pilar de garagem, geralmente é um pilar que ele tem pouca carga normal, ele tem pouca compressão, mas ele pode ser carregado? Às vezes a gente vê pilar simples com 4 barras de 16, 4 barras de 12,5. O mínimo para um pilar é 4 fi de 10. A gente não pode ter menos do que 10 milímetros e um pilar. É o mínimo por norma. Mas, às vezes a gente não entende. Por quê? Justamente porque esses pilares aqui que estão recebendo... Deixa eu voltar a estrutura inteira. Ó, isso aqui foi só para mostrar para vocês que a gente consegue ter aquela visualização clássica do pórtico plano. Igual quando a gente faz na lousa, no caderno ali, para poder calcular os esforços solicitantes, momento fletor, cortante, enfim. Deixa eu só voltar aqui a cerca e mostrar todos. Então, o que a gente tem aqui? Está vendo? A gente tem essa viga. Aqui ela tem uma continuidade. Quem resolve o momento fletor aqui? Quem resolve o momento fletor é a viga. É a armadura negativa que eu tenho aqui. Agora, aqui eu não tenho continuidade de viga. Está vendo? Esse 0,69, para onde vai esse momento? Ele vai sumir? Não, ele vai para o pilar. O pilar, o que ele faz? Está vendo? Aqui ele está vindo, aqui ele está diminuindo. O que ele está recebendo? Ele está absorvendo parte do momento fletor até ele chegar na fundação. Então, esse é o funcionamento de um pórtico espacial, de uma estrutura. Quando o pórtico está plano, no F2, a gente tem uma certa dificuldade em enxergar isso. A gente pode ter uma certa dificuldade. E ferramentas, softwares de cálculo, até nos auxiliam a ter esse entendimento. Uma outra questão que nós temos aqui. Aqui, eu não vejo nenhum momento muito maior do que os outros. A gente vê esse aqui, sim, que ele é maior do que os outros, mas ele tem uma justificativa para isso. A gente já conversou sobre o vão. Aqui, os momentos estão pequenos. Está vendo? Lembrando que é tudo em tonelada à força metro. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Vamos vir aqui em selecionar. Vamos ver cortante? O que nós temos aqui de cortante? Está vendo? Por conta do vão ser grande também, a gente tem uma carga aqui linear, aplicado, o próprio peso, o próprio da viga. Enfim, o vão a gente sabe que vão, ele vai trazer mais carregamento para a estrutura. Quanto maiores os vãos. Então, está vendo? Eu vou ter aqui uma cortante nesse valor aqui. Ou seja, certamente eu vou ter estribos nessa região com um menor espaçamento ou com uma maior bitola das armadurinhas dos estribos. Por quê? Porque eu preciso de uma área de aço maior para poder combater esses esforços aqui de cortante. Vamos colocar agora, eu falei para vocês que o Fx, lembra da aula passada? O Fx, o X é o eixo da barra. Está vendo? Aqui eu tenho o Y e aqui eu tenho o Z. O X é o eixo da barra. Quando eu falo de viga, eu tenho um pouquinho Fx aqui, ou quase nada, que eu não tenho tração pura. Eu tenho nas vigas os esforços de flexão, que eu estou descarregando na viga, então eu tenho a flexão da viga que vai gerar tração nas barras e vai gerar compressão na seção de concreto. Mas não é tração pura. Eu não estou puxando ou comprimindo as vigas de forma isolada. Isso vem através da flexão. Agora, olha só que interessante. Quando eu falo do Fx aqui dos pilares, é a carga dos pilares. Lembrando sempre que é para a combinação que eu estou trabalhando aqui. Então aqui eu posso colocar todas as permanentes, posso colocar aqui peso próprio, posso colocar aqui as combinações, o estado limite último para pilares e fundações. Está vendo? Já é uma combinação normativa. Então aqui, o que eu consigo perceber? Eu tenho 8 toneladas aqui. Eu tenho 8 toneladas aqui de normal. Essa estaquinha vai ser uma estaca que vai ser carregada. Eu vou ter que dimensionar essa estaquinha depois para poder resistir esses esforços. Só que aqui é análise. Calma que lá no dimensionamento, eu tenho condição de emitir uma planta de cargas com as reações de apoio. E lá já seriam os esforços finais. Aqui eu tenho uma noção, eu tenho uma ideia do que está acontecendo com a estrutura. Então percebam que aqui está muito carregado. Já é também um indício de que eu tenho que mudar um pouco aqui essa estrutura. Esses pilares ficaram muito longe. Eu vou ter que alterar alguma coisa aqui. Mas isso vai vir depois do vento introduzido na nossa estrutura. Então aqui está vendo? Eu não tenho nada tão exagerado a não ser esses dois aqui que eu espero. A área de influência desses pilares aqui é muito grande. Ele pega isso aqui tudo, isso aqui tudo. Esse aqui também é a mesma coisa. Da aqui até aqui. O restante vem para cá. Então é uma área de influência grande. Esse aqui é o pórtico espacial de ELU, Estado Limite Último. Essas outras ferramentinhas a gente já viu na aula anterior. Então aqui eu posso ligar ou desligar as barras, posso ligar ou desligar os eixos, enfim. Posso utilizar a ferramenta de seca que a gente viu anteriormente. Quero mostrar para vocês o modelo ELS. No modelo ELS, nesse momento a gente vai avaliar principalmente os deslocamentos. Deixa eu desligar aqui os eixos para ficar um pouquinho mais limpo. Então o que eu posso fazer aqui, pessoal? Seleciono. No deslocamento, como eu sei que lá na NBR 6118, se eu não me engano a tabela 13.3, eu não me recordo o número da tabela agora depois da última revisão da NBR 6118. Mas tem uma tabela que eu vou trazer para vocês depois da norma. Mas lá a gente utiliza o caso quase permanente. Quase permanente é para poder avaliar os deslocamentos. E eu tenho aqui também os deslocamentos. E olha só que interessante. Como que a minha estrutura se deforma? Lembrando que eu também posso diminuir e alterar essa escala. Gosto de deixá-la um pouco exagerada. Gosto de ligar o gradiente de cores. Deixar a escala aqui também. Está vendo? Eu tenho esse deslocamento aqui. Esse deslocamento do pórtico, ele até não está grande, pelo que eu estava esperando desse vão aqui. Mas a gente tem que avaliar também lá nas grelhas, principalmente. Não adianta nada eu avaliar o esforço, ou melhor, os deslocamentos aqui espaciais, aqui no pórtico espacial, antes de verificar no modelo de grelhas. Então a gente vai fazer isso depois também de introduzir vento na estrutura. A gente verifica, passa a grelha primeiro com relação aos deslocamentos, e depois a gente dá uma avaliada aqui no pórtico. E olha só que interessante, pessoal. A gente consegue perceber como que a nossa estrutura está se deformando com cada um dos casos. Se eu colocar aqui, por exemplo, vento no vento, o que eu tenho aqui? Eu tenho deslocamento praticamente nenhum, porque eu não lancei vento ainda. Então aqui, é a mesma interface, deixa eu colocar aqui, quase permanente de novo. É a mesma interface do pórtico ELU, do modelo ELU, só que no ELS a gente tem aqui as combinações ELS. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, mais apresentar o pórtico espacial, já apresentamos grelhas. A gente volta nas próximas aulas para realmente avaliar a nossa estrutura, o que nós temos aqui de resultados para a gente fazer as alterações necessárias na modelagem, processar de novo, e aí partir para o dimensionamento. Vou pedir para vocês mais uma vez, curtam o vídeo, comentem, vamos gerar engajamento para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.